Com a chegada das férias e mais tempo livre, muitas pessoas decidem deixar o sedentarismo e iniciar uma atividade física. Porém, para começar a se exercitar e garantir a segurança do coração, é preciso fazer um check-up médico prévio. O médico cardiologista Guilherme Filomeno esclarece sobre os riscos da atividade física sem o condicionamento adequado. Um é você desencadear a arritmia cardíaca, que é um grande aumento dos batimentos cardíacos, e o outro é você poder desencadear um infarto agudo do miocárdio. Isso acontece porque quando o paciente é sedentário e ele começa a fazer uma atividade física de uma hora para outra, ocorre um aumento muito rápido e exagerado dos batimentos cardíacos e da pressão arterial, bem maior do que nas pessoas que já estão treinadas. Essa combinação leva uma sobrecarga muito grande ao coração e isso pode gerar essas arritmias fatais, ou então isso pode gerar a ruptura de alguma placa das artérias do coração, que é o mecanismo de formação do infarto. O cardiologista orienta que toda pessoa acima de 40 anos que queira iniciar uma atividade física, precisa fazer uma avaliação com o cardiologista. Já pessoas com menos de 40 necessitam da avaliação se tiverem fatores de risco para doenças cardíacas, como pressão alta, diabetes, colesterol alto, tabagismo, obesidade, alto nível de estresse e histórico de doença cardíaca em parênteses de primeiro grau. Os exames mais importantes na avaliação antes da participação em atividades físicas são o eletrocardiograma, o teste de esforço ou teste ergométrico e o exame chamado ecocardiograma com Doppler, que é o ultrassom do coração. Esses exames são importantes porque eles podem detectar alterações congênitas no coração que coloca a pessoa em risco na atividade física, além de poder identificar também doenças adquiridas pelo estilo de vida pouco saudável ou para aquele que tem algum daqueles fatores de risco que podem aumentar o risco de infarto. Guilherme Filomeno adverte que o exercício físico não deve fazer com que a pessoa se sinta mal. A atividade física regular é fundamental para todas as pessoas, não só para o bem-estar físico, mas também para o bem-estar emocional. O mundo vive uma pandemia de sedentarismo e de obesidade e isso tem um fator importante no surgimento de doenças cardíacas. Caso a pessoa no meio da atividade física sinta náusea, mal-estar, tontura, escurecimento das vistas, esses são sinais que mostram que você forçou demais na atividade física. Se durante a atividade física você notar um aumento súbito muito grande e desproporcional dos batimentos cardíacos, ou se você tiver uma dor no peito muito forte, como se fosse um peso ou uma pressão, isso pode indicar uma complicação mais grave, como um infarto ou uma arritmia cardíaca e a pessoa precisa parar o esforço imediatamente e procurar um atendimento médico com urgência. Guilherme Filomeno aconselha iniciar os exercícios de forma leve, mas com regularidade. Uma caminhada de 20 a 30 minutos por dia, pelo menos por cinco vezes na semana. A cada semana, a pessoa deve aumentar cinco minutos na caminhada diária. Assim, em um espaço de dois meses, ela vai atingir com segurança o tempo ideal de caminhada, que é de 50 minutos a uma hora. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.